vamos lá você quer importar um produto como essa caixinha bluetooth mas o que você viu até agora foi vídeo ou imagem na internet e quer fazer um pedido será que não é necessário você ter uma amostra em mão para saber como ela funciona pois é no vídeo de hoje eu vou te falar o porque ainda mostra ser tão importante no seu processo decisório olá estou muito feliz que você esteja aqui sou o caso araújo especialista em importação empresarial despachante aduaneiro e há anos eu ensino prática exatamente como as coisas funcionam nesse canal você vai ver conteúdo todos os dias sobre os mais variados temas dos mais variados produtos para te ajudar a entender como uma coisa funciona efetivamente na prática se você curte esse conteúdo desse celular e compartilhe isso com alguém que possa ter interesse e essa mensagem vai chegar a muito mais gente muito bem é eu escuto muita gente falar que a amostra é cara e sim ela é cara mas cara em que sentido porque normalmente o chinês vai te cobrar pelo produto ali vou chutar 15 dólares 20 dólares mas para transportar isso para o brasil não vai dar pra ser por marítimo você vai ter que mandar por aéreo e existe um preço mínimo para as companhias mais ou menos os 250 dólares por uma caixinha básica cara se pagar 15 dólares numa mercadoria e 250 dólares no frete você já começa a ter a fazer contas chega no brasil ainda vai pagar a carga tributária possivelmente esse é um tipo de produto que cabe importação simplificada e no fim das contas você vai perceber que um produto de 15 dólares chegou aí para você para uns 400 dólares 500 dólares isso é muito dinheiro é pois é mas ainda assim você vai deixar de ter o produto nas mãos para conhecer o seu funcionamento saber da qualidade testar ou em alguns casos abrir eu já tive um cliente que comprou uma luminária duas luminárias na verdade que ele queria abrir as luminárias ver por dentro quem é que fabricava os componentes ele estava muito interessado nisso e ele descobriu que aquele compor que aquela luminária que ele estava comprando de uma de uma empresa chinesa tinha componentes de um grande fabricante mundial componente chaves e isso fez decidir pela importação porque porque se estava usando aqueles componentes significaria significava que o produto tinha uma excelente qualidade então ele poderia partir pela decisão de comprar e eu lembro muito bem a amostra custou custou 19 dólares 300 dólares de transporte internacional mais frete no fim das contas uma amostra de 19 dólares chegou por quatro mil reais três mil oitocentos e alguma coisa quase quatro e ele estava feliz porque porque ele queria fazer um pedido de 50 mil dólares mas por quatro mil reais ele pode tirar ter a certeza de que o produto era de qualidade e então ele poderia fazer dar o seu próximo passo fazer um investimento maior na operação porque ele já saberia da qualidade então um produto eletrônico é algo é de extrema importância que você tem em mãos a amostra agora se você tiver ido a uma feira uma feira internacional viu lá o fornecedor é pode conversar com ele trouxe uma amostra talvez isso não seja necessário por quê porque você já tem o produto em mãos ou se você já compra esse produto do mesmo fornecedor a muito tempo não tem a necessidade porque você já sabe da qualidade já sabe como a coisa funciona mas você está prospectando o produto pela primeira vez nunca viu só conhece o produto eu fornecedor pela internet por vídeos por imagens por folders não descarte a amostra porque porque ela vai lhe dar todos os elementos a para conhecer o seu produto colocar o produto para funcionar essa é uma caixinha bluetooth pequenininha tem um som super potente mas eu só sei disso porque estou testando ligo no computador boto para funcionar e tiro todas as minhas dúvidas então a pergunta que eu fiz inicialmente no começo desse vídeo é a amostra é realmente necessária e a resposta é sim é mas ela vai custar muito caro não veja isso como custo veja como investimento meu cliente gastou quatro mil reais para uma amostra para duas luminárias de 19 dólares e ele teve a certeza de que ele poderia investir 50 mil dólares depois porque ele teve o produto em mãos você vai querer correr esse risco de investir uma grana pesada sem ter o produto sem ter feito o teste eu acho que não tenho certeza que não então não imagine a amostra como um custo mas sim como um investimento e se ela não prestar ok você só gastou no caso dele só teria gasto quatro mil reais ao passo que não teria colocado um pedido de 50 mil dólares beleza antes de finalizar eu queria te falar do meu livro importação sem segredo um guia prático que mostra os caminhos de como as empresas podem importar de qualquer lugar do brasil com segurança lucratividade para vender em seus negócios seja online ou físico esse é um livro que eu tirei aqui do campo de batalha eu pego todos os meus exemplos inclusive falo de amostra que todos os exemplos práticos que eu tenho no dia a dia compilhei isso não é linguagem muito simples muito didática e eu já impactei esse livro já impactou centenas de pessoas no brasil inteira brasil inteiro aqui embaixo tem um link para você adquirir um combo que é um livro impresso não vou te mandar um e-book apenas eu vou te mandar o livro impresso para qualquer lugar do brasil e o que tem nesse combo o livro um e-book um áudio book um treinamento com dez vídeos sobre importação com frete grátis para qualquer lugar do brasil está imperdível então tem interesse em pular de nível chegar a um outro nível na importação eu te recomendo esse conteúdo aqui embaixo tem um link em que você vai adquirir esse conteúdo e no máximo dois dias o meu time do suporte aqui está despachando para você o livro para qualquer lugar do brasil beleza se esse conteúdo fez sentido para você deixe seu lá e compartilhe isso com outras pessoas que possam ter o mesmo interesse e acompanhe na nos acompanhe nas redes sociais porque todo dia tem conteúdo novo quer fazer uma pergunta pode comentar aqui ou então vai lá no direct no instagram e faça sua pergunta que pessoalmente eu responderei um forte abraço tchau até o próximo conteúdo